Olá, crianças do Maternal 2! Tudo bem com vocês? Como que foi o seu final de semana? Tudo certo? Vamos iniciar mais uma semana de atividade. Vamos cantar o Boa Tarde junto com a tia. Vamos lá? Boa Tarde começa com alegria. Boa Tarde começa com amor. O sol a brilhar, os passarinhos a voar. Boa Tarde, Boa Tarde, Boa Tarde. Muito bem! Vamos agora relembrar o nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Depois que relembramos o nosso alfabeto, a letra escolhida foi a letra V. Alguém aí conhece a letra V? O que começa com essa letra Maternal 2? Vamos descobrir? Vocês viram Maternal 2? Quanta coisa se inicia com a letra V? Agora chegou a sua vez de fazer o caça aos objetos. Isso mesmo! Vocês irão procurar objetos que se iniciam com a letra V. Me mande fotos. Estarei aqui ansiosa esperando. Combinado? A nossa segunda atividade de hoje será na apostila Integrado, na página 9. Vocês irão precisar das letras móveis. Essas letras estão no final da apostila, lá no encarte. Vocês irão formar o seu nome. Com que letra que começa o seu nome? Hum, isso! Muito bem! Você lembrou qual é a inicial do seu nome? A minha inicial é a letra T e depois tem várias outras letrinhas. O seu nome também tem várias letras. Vocês irão montar o seu nome com a ajuda do papai e a mamãe. Combinado? Após ter realizado a montagem do seu nome na apostila, vocês irão colar letras que vocês já conhecem. Vocês vão colar todas as letras que você já conhece. Combinado? Espero que vocês tenham gostado das nossas atividades de hoje. E até amanhã! Beijinhos! E aí